Hey baby Quão vai? O pirato Quão tá? Que batacinha não aqui, ah? Oh, meu ducho subi a internet, não Subi para nos chat no rato Não tenho coib e sabo E tu tá papo e vai maciando, bom? Ok! Me acende meu computer pra me subir a internet Passo tempo, mocha duchita Guardar-me para nos chat Me acende MSM E me acende seu cap Quão tá? Vai vira a calle De que me acende seu suelo Quão tá? Vai on time, monta ride on time Pra se sex online Pra se sex online Quão tá? Vai on time Pra se sex online Pra se sex online Pra se sex online Pra se sex online Pega subi online, meta ride on time E no a waste no time E de papi show time Manda um invitation De miss a minha acertar Flight simulation Joystick lá pra manejar E da mita bopilou Cantou e pra mim E bravo que eu não morro Mi prazer, babor Posso sentir algo Nunca vou chegar sem ti Stai riqui, xixi, xixi Poste vilas tinki Navigando e mexe Quão tá? Vai on time But I ride on time Pra se sex online Se sex online Quão tá? Vai on time But I ride on time Pra se sex online Se sex online Corre mocha quita paia Mi mente adanha Ela dunha megana Di Pai Alemania Hora pa hora Costa birra caliente Denso como me te senti Me te acende Manera luz Mami raduz Me saco botolados Mami saco que jus No te papi a nada mas Así vou com sentido Bolívar Barrabás Ela lanta pa ribira Dry colomba pa mim Mira loce Parti de arriba E baila vai above Poco a poco Venga riba Cuso hate Manel Shakira Ela vira pa mim Mira Wow, wow, wow Quão tá? Vai on time But I ride on time Pra se sex online Se sex online Quão tá? Vai on time But I ride on time Pra se sex online Se sex online Se sex online Bota mi blows Passa lenha na mi left Com mi sata strepa Brua tu mi chep Liza mi papi Boto a mi honga Com mi clef Boca abri ma queda Wack riba scream Que tabadinho Baby to alisa ting Ela abre website Pa mi wacki ta ting Leco mai confiúca Guadami mi tabuvi Me acende mi computer Pa mi subi internet Paso tingo Mucha duchita Guardar Mi panache Si panha Sende me acero E vince Sende su keu Costaba E vira Calle de quemel Sende mo NSM Punta mai moment Can you ride on time Mas nasi sex online Sende sex online Punta mai moment Can you ride on time Can you ride on time Mas nasi sex online Asi sex online No kiss G ruim Ramil Sabong Gestala Morina di acces Se, como digo, subi online, o talaga misa com o date Anos passicos heavy, sabumbum, and another one